Oi gente, nós somos o Jaime de Maria Eduarda e Henrique e nós somos do canal Viver com Diversão! E hoje a gente está aqui para fazer o desafio das três cores, só que dessas vezes a gente vai pintar com... Tintar quase! E gente, se vocês gostam de pintar com tinta, que nem a gente, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos com os seus amigos! E não se esquece de seguir a gente no Instagram! Então vamos começar! Pedra, papel e tesoura! Pedra, papel e tesoura! Pintinho! Pintinho! Ainda lançado! Um, dois, dois, três, quatro! Azul, verde e marrom! Gostei! Eu acho que é o chumirinho! A gente já nasceu! Já descolou! Já descolou! Já descolou! Foi! Vai! Nós tiramos azul, eu tirei azul claro, verde escuro e marrom Eu tirei laranja, azul escuro e verde Então vamos começar a pintar Vamos lá Tá, eu vou ter que pintar aqui na rede Coitado do dinossauro, ele foi preso Aguenta aí dinossauro, você consegue sair daí Bom Esse dinossauro vai continuar no estado rex, né? Não Não? É qual então? Então, menos Era um robô? Não É que a patinha dele tá parecendo tão tão boa a patinha dele Gente, eu acho que o dinossauro vai conseguir escapar porque só tá essa rede aqui nele Estou nem fechando tão boa a patinha dele Tira só de um pouquinho A aturcai O que é isso? 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 Eu acabei Assim fica na cidade e os dois três carims Bate pelo ferro A gente vai ver O que é isso? Passei Agora a gente vai pintar esse desenho E eu vou embaralhar Eu peguei vermelho, verde e amarelo Eu peguei vermelho Eu peguei vermelho Eu peguei vermelho Eu peguei vermelho Se vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos esse vídeo E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram Tchau, até o próximo vídeo Tchau